Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa e esse é mais uma Literatura na Prática, livrarias e bibliotecas. Hoje nós vamos falar de uma livraria um pouco diferente, aqui dentro da Universal. É uma livraria voltada a jovens e adultos que curtem quadrinhos. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da Comics, vamos conhecer a Comics. Olha aí, vamos lá. A Capitão América aqui na frente, tirando foto com a galerinha. E é uma livraria, aqui dentro do parque. Olha que legal. Vendem livros, muitos, muitas miniaturas. Olha que legal. Bem os quadrinhos aí, tá vendo? Tem o Ragnarok, tem o Spider-Man, a Capita Marvel, Hulk aqui, que legal. Olha, voltada a quadrinhos mesmo. Camisetas. Os Pops, aqui nos Estados Unidos tem muito desses Pops. E aí você acha até por 6 dólares, 5 dólares. Aqui deve ser bem mais caro, deve estar na faixa, vamos ver aqui. 19 dólares, é bem mais caro. Olha aqui que legal, ó. Aqui são as revistas de série, quadrinhos mesmo, 3,99, Spider-Man. Tem todas, ó. Muito bem organizadas. Olha que legal. Elas vêm com a revista na frente, né? Essa aqui é a exposição e aí você tem a revista aqui embaixo pra você poder pegar seu exemplar. Muito legal. Maneira de espor. Bem organizada. Maneira de espor. . . . . . . Também tenho aqui as últimas cópias, ó, no estoque. Essa aqui é série inteira, ó. 52 dólares é a série inteira do surfista prateado. Mais, aqui, ó. Bem legal. Você tem o Hulk, o Capitão América, o Homem-Aranha, o pessoal do Guardiões da Galáxia, olha que legal. Guia. E aqui mais a luva do Thanos, olha que legal a luva do Thanos, muito louco. 35 dólares, olha. E aqui, olha que legal. E aqui, olha que legal. E aqui, olha que legal. Obrigado. Obrigado. Mais camisetas e mais cômicos aí, mais quadrinhos, olha que legal. Então é uma livraria de quadrinhos mesmo. Tem algumas fotos autografadas, canecas, camisetas, olha que legal você pode encontrar. O quarteto com o Captain America Front, 25 dólares. Olha isso aqui, é uma lancheira muito louca. E essa aqui é um porta-água, um cantinho de água. Legal galera, essa então é a livraria comics aqui dentro da Universal. Então Imperator na Prática trazendo para vocês aí mais uma livraria. É a livraria comics aqui da Universal em Orlando. Legal pessoal, até a próxima.